Música Se abojavam que estivesse próximo de uma casa e que tivesse água E ali ele ficava reservado, escondido Foi aqui que eles acharam um local bom para eles se aproximarem Ficaram, a casa da fazenda era aqui Próximo a esse pé de pau, está ainda os corpos ali E eles estavam acampados ali naquela proximidade Dessa região aqui, beirando o pé de morro ali A força, a volante, quando ela veio Ela veio por dentro do serrote E eles não percebiam que vinha volante Porque o cuidado deles era por a estrada Aí eles vieram por dentro do serrote Sabiam que eles estavam aqui Já tinham dado a dica a eles que eles estavam aqui Aí eles vieram e tocaram fogo ali Fecharam fogo e eles correram por aqui Subiram nessa região ali E foi enquanto a Inazinha foi baleada Não deu tempo dela correr, foi a última a sair Foi baleada e eles conseguiram correr Nessa região Daqui, da onde eles estavam, mais ou menos, os 150 metros Aqui Exato É, daquele poste pra cá É, daquele poste pra cá Hum Obrigada 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 Obrigado.